Come talk with me, stay and watch the day grow old I've been waiting for the moment to arrive Come stand with me, down under the stars at night Casamento é um processo, é uma caminhada ousada rumo ao futuro Que envolve, entre muitas outras coisas, abrir mão Dimensionar aquela toalha molhada em cima da cama Mesmo tomando gotinhos de ódio e rancor Mas mesmo assim, não mencionamos Mas tudo em prol de outros tantos momentos juntos ao longo do dia Música 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 Música